A gente teve um retorno de público muito massa que correspondeu a nossa expectativa. A galera que fez empiricamente e começou a traduzir arte estão investindo e o público está prestigiando, está achando massa. Os diálogos aumentam, esse espírito de coletivo mesmo possa estar alcançando mais pessoas aqui na nossa região e para a gente estar desenvolvendo o trabalho. Bem animado, eu acho que a galera está começando a perceber que o Grito Rock realmente é um festival de artes integradas. Eu acho que está rolando uma abertura massa, tanto dos produtores até mesmo dos artistas. E é isso aí, é nóis, Grito Rock. Imagina, puta que pariu! Vai, bom! Eu quero que vocês abram o clipe, abram alas para o amor! É, por favor! Ah, bacana! Vamos mostrar então um pouquinho para o pessoal de estar em casa o som? O rolê foi uma gíria que a gente criou para a Rota do Leste, para a circulação do fora do eixo, do porquê dos coletivos, da troca de informações que está indo. Brotou o técnico de som, banda... Então, cara, acho assim, caralho isso, né? Eu acho que o universo artístico, ele circula, enfim, com várias linguagens, assim. Então, quando elas estão reunidas no mesmo espaço, assim, é sensacional. E aí, hoje, do meu ponto de vista, marca, tipo assim, uma mudança total da panorâmica da cidade. É uma música legal, você pode ter um trabalho de foto que talvez seja interessante, mas de repente rola um vídeo, assim, e cada artista também acaba circulando por todas as áreas também. Então, acho que isso é bem legal. As pessoas tendo contato com essa diferença cultural, né? Essa diversidade. E hoje a gente mostra para a nossa cidade que realmente tem cultura, né? Tem gente comprometida, que está trabalhando sério, com a cena local.